Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vou mostrar para vocês os mangás que eu pretendo ler em agosto. Eu sinto que eu coloquei um pouco menos coisas aqui, mas é porque meus mangás também estão acabando, né gente? Eu ando lendo muita coisa, muito mais do que eu ando comprando, mas bora lá. Se você assistiu o meu vídeo de novos na estante e o meu unboxing que eu já postei por aqui, você viu que eu adquiri os dois primeiros volumes de Vagabond do ou da Takekiko Inoue. Gente, eu sempre passando vergonha aqui, né? E eu não sei quase nada dessa história, na verdade eu sei tipo 0,00001 dessa história, então eu quero pegar aí para ver se eu gosto e para ser um motivo, né? Para eu correr atrás dos outros volumes aí antes que eles se esgotem novamente, que a Parini, ela fez a impressão dos cinco primeiros, né? Então já vou colocar aí na minha listinha logo de leituras para eu já ter certeza que eu quero mesmo colecionar. Mas eu acho que vai dar bom, porque as pessoas falam muito bem, né? É um favorito aí de muitas pessoas, então... Obrigada aí pela dica de vocês, né? Que foi vocês que me indicaram Vagabond e finalmente vou adentrar nesses territórios. Ah, e eu quero pegar também o volume 4 e 5 de Kaguya Sama, do Akakazaka, porque eu estou gostando muito dessa história. Em julho eu li o volume 2 e 3 e eu estou amando. Eu acho, gente, não me julguem aí, que eu acho que eu gosto mais de Kaguya do que de Spy Femme, é isso. E... É isso, gente, bora lá. Deixa eu mostrar por dentro, né, para vocês. Gosto muito de Kaguya e... Acho que vai ser uma ótima leitura. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês o Vagabond por dentro. Eu estou super desligada, né, gente? Não estou mostrando. Vocês eram coisas sobre Vagabond, mas eu amei a arte do autor. Então, tá aí, já é um estímulo. E por falar em Spy Family, eu estou aqui com o volume 5 de Spy Family. Eu, agora, estou engrenando de verdade na leitura, a partir do volume 3, se não me engano. As coisas ficaram muito mais ruídas para mim. Tipo, nunca desgostei de Spy Family, mas agora eu estou entendendo de verdade o que vocês dizem, né, quando dizem que Spy Family é o favorito de vocês, enfim. Estou gostando bastante. E está aqui o volume 5, né, finalmente adquiri ele para fazer a leitura. E eu quero iniciar também uma outra série, né, um outro título, que é o GTO. Ele está aqui na minha estante já há uns bons meses, uns 3 meses, assim. E eu ainda não tinha tido tempo para iniciar a leitura. Então, eu acho que agora é o momento, né. Esse daqui é do Toro Fujizawa. E eu quero pegar 3 volumes, né, aqui está o volume 1. E, gente, eu acho muito bonito esse mangá. É isso, ele tem sobre capa. Eu consegui esse mangá, os 5 primeiros volumes, por meio de uma compra lá no Shopee. Eu paguei, tipo, uns 50 reais, mas eu usei cupom, então eu paguei menos ainda, uns 35, nos 5 primeiros volumes, né. E fiquei muito surpresa por ver que ele vem sobre capa, gente. Está muito bonito. Aqui está o volume 2. Por dentro. E o volume 3. Aparentemente, esse daqui é um mangá de comédia, né. Então, eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu tenho percebido que eu tenho gostado, né, bastante de ler esses mangás com essa vibe mais de comédia, né. Então, é isso. Deixa eu mostrar a arte pra vocês. Ah, eu acho que eu não mencionei, mas eu peguei ele usado, é por isso que ele está um pouquinho amarelado, assim, nas bordas. Mas, tá tudo certo, gente. Não me importa, assim, com isso. Me importa, assim, quando sou eu que deixo os mangás amarelarem, né. Mas, já que não foi eu, tá tudo certo também, ainda mais pelo preço que eu paguei. E tá aqui os títulos, né. Talvez eu adicione outras coisas no meio, né, enquanto eu estiver no processo de leitura. Mas, por enquanto, são essas que eu defini pro meio, né. E acho que vão ser ótimas leituras aí. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal no Twitch. Estou fazendo lives por lá. As segundas, quartas, sextas e sábados. E a gente conversa bastante, faz uns sprints. Então, a gente lê junto também. E, de vez em quando, tem alguns sorteios. Então, fica de olho. Inclusive, estou com um mangá aí pra sortear por lá. É isso. Um beijo. E até mais.